Gente, voltamos aqui no local assombrado, muito assombrado, vou deixar o link na descrição para vocês conferirem o vídeo, quem não assistiu, mas tenho certeza que a maioria das pessoas do canal acabaram assistindo esse vídeo, e é uma casa bem assustadora, né Alder? O abençador, o único coisa de boa que tem aqui, é aquela vizinha de baixo, que é o Leine, aqui uma peça, já vi um Leine, a gente acabou ainda avisando o vizinha, espero que ele não assista o vídeo, senão você vai apanhar dele. Será? É que é irmão dela, né? Mas é bonito, a bênção. Tá aí o Celsinho na câmera. Salve galera, tamo aí pra mais uma. Lembrou gente, a gente já tá aqui, lá dentro já tá fazendo uns barulhos estranhos, e isso já começa a incomodar um pouco, né? Na verdade gente, eu já vi um negócio ali, mas eles não acreditam em mim? Não, eu acredito, porque eu sei que aqui é bem assombrado, né? Mas vamos entrar lá dentro, então, vamos conferir de perto. Aqui teve manifestações de poltergeist, gente, então, é cabuloso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá fazendo falta a lanterna. Tá na porta ali. Não. Então, passa aqui pra mim. Vamos lá. Chega aí. Ah, mas aí eu vou ser lanterna? Não, mas aí eu vou na frente, né? Como que eu vou no escuro. Cadê a outra? Tá na porta ali. Na palca. Eu não vou ser lanterna, tá nem a palca. Então, acho que na porta da frente, ele. Na porta da frente. Os ralcinhos, não sei onde é que ele enfia a palpear, sem nenhuma coisa. Cara, já tem perdão longo aqui também. O Gui, vai cortar? Não, não. Eu não vou ser lanterna. Vamos lá. Tá aberto aqui ainda. Censa. Tá gostinha? Não. O que que foi? Você escutou sozinho? Eu escutei também. O que? O que? O que que vocês escutaram? Que pouco. Não, né? Aham. Exatamente. Eu não escutei, eu tava focado aqui. Caraca, velho. Aqui é... Aqui é lascado o lugar, né, cara? Meu Deus. E tá lá ainda aquela chaleira, ainda que levitou. Tá lá aquela chaleira que ergueu. Que eu só vi na edição do vídeo lá, a chaleira. Tá do mesmo jeito. Tem que entrar? Pai do céu. Lembra que caí as ripas? Não sei, ó. Olha. Jesus amado. Desde esse lugar, cara. Se tiver... Se tiver alguém aqui no local... Vou colocar dois aí. Tem um. E ele não tá louco. Tá dando sinal já. Olha aí. Se tiver alguém aqui no local... Você fez aquele dia manifestações aqui? Nossa. A gente tá explodindo, né? Sim. Cara... Foda que aqui tudo mexe, cara. Aqui, ó, velho. Esse lugar é... Pesado, velho. Caí aqui de cima as ripas, cara. Faz que despregava e caía no nós, né? Nossa. Hã? Esse é o salsinho. Não. Bem cabuloso, né? Olha. Esse é o pior caso, né? Uma das tracks, né? Já gravou, ó. Já tá, mas... Tendo uma manifestação aqui, ó. Calou isso. Ó. Escutaram? Escutou? Deixou a madeira, cara. Viu? Vamos começar já com o Spirit Box? Senão não vamos aguentar ficar muito tempo aqui. Pois é. Já vai começar a fazer manifestação aqui, cara. Vamos, vamos pro Spirit Box de uma vez já. Acelerar. Pode. Galera, a gente já vai parar e já vamos pro... Pro Spirit Box, né? Demos essa parada pra gente arrumar aqui a maleta. Mas em off a gente já começa a escutar algumas coisas estranhas, né, rapaziada? Sim. Então é um pouco contente. É, aqui realmente o lugar é bem pesado e a gente... Já vai começar o Spirit Box. Quer ligar, né, o door? Spirit Box? Quem que está aqui nessa noite e que quer uma comunicação conosco, aquela outra noite que a gente veio, você fez grandes manifestações nessa casa. Você está lembrado da gente? Você está lembrado da gente? O que é a vontade, é a vontade? Voltaram. Voltaram. Meu Deus, ele conhece nós já, velho. Voltaram, cara. Ele falou, velho. Você está falando nítido, voltaram. Nítido, né? Você sabe que a gente voltou, mas você pode... Você pode... Falar para a gente o porquê que você estava fazendo tantas manifestações aqui no local? Pode falar para a gente, fazendo um favor? Maldade. 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 Você fez maldade para a gente aqui dentro, porque você estava tentando nos assustar aquele dia e você conseguiu nos assustar. Da onde que você tem tanta força para fazer poltergeist aqui na casa? Como que você tem tanta força assim para fazer tudo isso? Você pode me contar? Está escutando o passo, velho. Passa. Parece que está andando lá, velho. Faz tempo que ele está andando. Escutou? Uhum. Vamos instalar aqui, ó. Cara, já começou... Já comecei a ficar arrepiado, velho. Você está carregado. Eu estou bem pesado. Eu não sou beijo. Fala para a gente se você pode fazer alguma manifestação forte aqui. Se você quiser fazer nessa noite agora, na nossa frente, estamos aqui para falar com você também, dialogar. Espírito, ó. Escutou? Escutei. Vamos embora. Vamos embora, falou agora. Nossa. Mas antes de ele falar, você escutou um barulho de ferrinho? Tipo, tem, tem. Uhum. Eu escutei. Vamos embora, cara. É a melhor coisa que nós fazemos. Meu Deus do céu, velho. Mas foi nítido, cara. Esse barulho aqui. Estranho, cara. Esse barulho que fez agora há pouco, né, Eduardo? Nossa, mas você é para lascar a gente mesmo. Por quê? Não, porque fica a gente sapé assim. Cara, mas aqui tem visagem de verdade, né, Sousinha? Sim. E a energia que tem aqui, né, amigo? É muito pesada, cara. É para ficar. Aqui o lugar é bem, bem, bem assustadorzinho, cara. Por Deus, eu vou abandonar essa gravação, cara. Você fazer o Budergeist, pessoal, eu acho que assim, a gente não pode correr, tá ligado? Tipo, vamos tentar ficar mais de boa, tá ligado? Você está lembrado da gente. Caraca, meu! Ah! 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 Cara, olha onde que arrastou essa cadeira, cara. Você fica mexendo. Você fica mexendo, você... Ah, com a abandonada ainda. Meu Deus do céu! Eu não vou nunca mais. Meu Deus do céu, cara. Foi mesa! Foi mesa! Desliga o seu box, assim, desliga lá. Nossa, eu vou gostar. Meu Deus do céu, como que arrastou essa mesa, cara? Nossa, eu não posso, cara. Não, mas não posso. Olha, 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 olha o toalho mesmo aqui na porta. O que? Não vai, mas calma. Cara, como que arrastou essa mesa, cara? Meu Deus do céu! Olha o velho. Cara. Oh! Olha. Tá ali... Não vai pra bunda, né? Não, vamos. Olha aí, cara. Não vai mesmo, cara. Porra, agora deu medo mesmo, cara. Você tá doido? Você tá doido, cara? Mano. Cara, arrastou, cara. Cara, arrastou a mesa ali. Oh! Ai! Cara, mexeu na mesa. De novo. Cara, tá mexendo na mesa, Danilo. Cara, tá mexendo ali. Cadê o Danilo? Tá lá, já. Ali também. Cara, ele tentou arrastar de novo, cara. É, mexeu, cara. Meu Deus, vocês querem continuar aí, pelo amor de Deus. Pesado, vocês que sabem. Vocês que sabem, cara. Vou abandonar, senhor. Tá louco. Você não acha melhor a gente parar? Cara, você viu a força que tem isso, cara. Cara, pior, é a sua mesa, cara. Você viu a força que tem isso, cara. Impressionante, velho. Ah, porra, não é da canata. Cara do céu, velho. Aí, tem coisa mesmo. Cara, vamos tentar ficar mais um pouquinho lá dentro? Danilo. Ah? Viu, vamos fazer uma oração aqui antes, cara. Eu vou entrar aí, mas nunca dormi também. Eu até entro, mas você tem que fazer uma oração aí antes. Cara, oração. Eu acho que você vai fazer uma oração vai ser pior, velho. Você tá ligado? Sim, melhor a gente continuar o Spirit Box e ver o quê? Não, cara. Você fazer uma oração aqui vai ser pior, velho. Cara, eu tô falando sério, cara. Vai piorar aqui a situação, mano. Você vai fazer... Se vocês querem voltar lá... Opa, coloquei aqui, cara. Vou dar uma peça aí. Vai embora. Eu não entro aqui, mano. Nunca mais, não entro. Cara, o foda-se machuca a gente, né? Perdão, hein? Meu Deus do céu, cara. 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 Meu Deus, cara. Ele penechou as coisas, cara. Ó. Cadê a chaleira dali? Olha lá, o litro caído, cara. Ó. Não entra. Meu Deus do céu, né? Eu jogo a chaleira, cara, e os litros. Que tava ali, cara. Olha, abriu os armários, cara. Eu derrubo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Pegue, 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 pegue os printbots aqui, pelo amor de Deus, cara. Pegue, cara. Deixa eu pegar lá. Pegue, cara. Olha, penechou tudo, cara. Vamos embora. Olha isso, velho. Vamos. Cara. Meu Deus, não tem ninguém, cara. Cara, é visagem, cara. Vamos embora, pelo amor de Deus. Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Vamos, vamos, vamos sair. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu não tô acreditando nisso. Vamos embora aqui. O amor de Deus, cara. Deus do céu, cara. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Legenda Adriana Zanotto